Quando eu te encontrei, eu logo pensei Em várias maneiras de te conquistar Eu te avistei, eu logo pensei Aqui é o seu lugar Então me olha, que a noite, o dia Tudo contigo fica tão lindo Então me olha, mas é tanta beleza Acabo ficando meio perdido Eu descobri que eu sou 99% anjo Que tudo viva o seu anjo